Boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. O Presidente da República, Armand Gabbusa, disse na Itália que o Governo de Gestão proposto por Afonso Lhacama seria uma anarquia e estaria a ignorar os resultados das eleições gerais de 15 de outubro. O Chefe de Estado questiona ainda o critério usado para concluir que os moçambicanos não aceitam os resultados das eleições. É a primeira resposta do Governo à pressão da Afonso Lhacama de criar um Governo composto por membros da Fralimo e da Arenamo em contestação dos resultados eleitorais. Da sede da Igreja Católica no Vaticano, onde esteve de visita, o Chefe de Governo defendeu que a proposta da Afonso Lhacama não tem sentido e chegou mesmo a afirmar que o Governo de Gestão seria uma anarquia. Quando chegamos ao fim de um resultado eleitoral e encontramos um partido que ganhou e aquele que não ganhou não gosta e, portanto, quer que se faça um Governo de Unidade Nacional ou Governo de Gestão, isso é anarquia. O Chefe de Estado vai mais longe e questiona por que razão o país teria que anular as eleições. Qual é o critério que foi utilizado para concluir que os moçambicanos não querem e não aceitam os resultados eleitorais? O discurso do Presidente da República é feito numa altura em que o líder da Arenamo Afonso Lhacama encontra-se em pé por pelas províncias, onde teve maior número de votos, levando consigo uma mensagem de criação de um Governo de Gestão. A Arenamo reage e desvaloriza as declarações do Presidente da República. António Mochanga, portavoz de Afonso Lhacama, diz que o Chefe de Estado acredita vendo-o. O Presidente normalmente é um homem muito rígido no seu pensamento. Ele não é muito diferente de faraó. Precisa de ver coisas a acontecerem para acreditar. Então, como ele precisa de ver as coisas, terá a oportunidade de ver essas coisas. A verdade é uma, o povo não aceita os resultados. Agora, chamar o Renamo de anarquia, de querer promover a anarquia, anarquistas são eles que roubam votos, querem se manter no poder, quando nem o contrato social conseguem cumprir. Não conseguem defender o povo, deixam o povo a Deus dará, sob os malefícios dos assaltos, assassinatos, raptos, sequestros, tráfico de droga, caça furtiva, todos os males agora graçam na República de Moçambique. Esses é que são anarquistas, porque recebem de horário público, dizem para ser chamados de sua excelência, quando não tem capacidade para dirigir o país. Propomos o governo de gestão, porque precisamos de reformar o STAI e a polícia, desde a base até o topo, e precisamos de tempo, de forma a garantir que a imparcialidade e a transparência sejam elementos básicos na atuação destes dois órgãos. Precisamos também de tornar o Conselho Constitucional uma instituição digna e respeitável, e não podemos continuar com instituições que tomam decisões nocivas ao bem-estar do povo, apenas porque querem garantir aos camaradas que querem se manter no poder. Por causa disso, o Carnamo vai agora desencadear um processo político de exigir que a realidade eleitoral seja respeitada no país, e que o país passe de uma vez por todas para eleições justas e transparentes, porque as eleições são um ato político e não jurídico. O Conselho Constitucional reprovou o pedido da Arnamo de anulamento das eleições gerais de 15 de outubro. O porta-voz da Arnamo disse que a decisão não é justa. Recebemos, no fim da tarde de ontem, o acordo do Conselho Constitucional que responde ao recurso do Partido Arnamo e seu candidato às eleições de 15 de outubro de 2014, que basicamente decide não dar provimento ao recurso da Arnamo. Esta recusa do Conselho Constitucional em si não nos surpreende, dado que é prática recorrente às instituições de justiça em Moçambique, contrariarem as aspirações do povo, sobretudo as aspirações daqueles que vivem honestamente. E os órgãos de justiça preocupam-se em agradar aqueles que tudo fazem para se manter no poder à custa do roubo e fraudes eletrais, e não só, mas também aqueles que delapidem o horário público, assistem passivamente ao tráfico de drogas, raptos de moçambicanos, caça furtiva e outros males. Esta letargia, apatia e desinteresse das autoridades da justiça são motivo de preocupação porque afetam a moral efetiva de todos aqueles que sempre acreditaram que as eleições são a forma pela qual o povo deve confirmar os seus dirigentes através do voto depositado nas ordens. Lamentamos que o Conselho Constitucional tenha perdido a oportunidade de demonstrar que as leis devem ser cumpridas por todos e não apenas pelas vítimas destes atos macabros, de fraude generalizada, que caracterizou as eleições de 15 de outubro de 2014. E porque temos responsabilidade sobre este país, não podemos olhar de forma impávida e serena ao desenrolar dos acontecimentos, porque é nosso dever garantir à democracia, liberdade e bem-estar do nosso povo. Por isso, nós, Partido Renan, propomos um diálogo sério que culminará com um compromisso sobre o futuro do país. Obrigado.